Essa escola São Paulo de Ciência Avançada é uma escola que trata da história de uma molécula, ou seja, desde a descoberta de uma molécula, como que ela é caracterizada, como que são feitos os primeiros testes bioquímicos, farmacológicos, como é que é entendido o mecanismo de ação dela, depois ela apresenta todo o processo dessa molécula passando por ensaios pré-clínicos, clínicos, proteção intelectual, patentes, como é que é criado uma empresa, uma startup, como é que é feito o investimento, como se atrai investimento, como se negocia patente com universidade, com empresas e depois toda a parte regulatória de quais os testes que têm que ser feitos e os pontos que têm que ser cobertos para poder chegar até o mercado. Nós tivemos cerca de cento e cinquenta inscritos do mundo inteiro, de diversas regiões do Brasil, foram selecionados ao todo, no final, em torno de oitenta participantes, mais palestrantes. Ao todo, nós somos de treze nacionalidades, vindo de cerca de quinze países, se não me engano, e de mais de trinta, são trinta e nove instituições. Então, tem gente de áreas bem básicas, de universidades no mundo inteiro, no Brasil inteiro, de Manaus a Porto Alegre, passando por Campo Grande, Recife, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Como nós estamos falando de ciência translacional, exatamente desse ponto fraco que é a passagem, nós vamos ter aqui pelo menos seis palestrantes que são pesquisadores, ou alguns eram pesquisadores, e que ao longo da carreira, foram capazes de construir também, de descobrir e construir startups, fundar startups. E eles estão, em alguns deles, já em fase avançada de sucesso, outros estão começando a carreira. Isso vai ser uma ótima maneira de ilustrar para esses jovens pesquisadores e estudantes as diferentes oportunidades que fazer pesquisa pode trazer. A pesquisa brasileira nessa área de descoberta de novos fármacos, nós temos uma tradição fantástica de altíssima qualidade em pesquisa básica. Também nós temos uma uma tradição de altíssima qualidade em pesquisa clínica, mas nós temos pouca atividade nessa passagem nos resultados de pesquisa básica para a fase pré-clínica e clínica. Então, eu acho que é justamente essa parte que eu acho que vai ser o que é mais interessante, é de dar formação para esses estudantes e jovens pesquisadores, que tem gente do mundo inteiro, mas tem muita gente do Brasil também. Isso vai criar um know-how local que só tende a se perpetuar e expandir, na verdade. Então, o grande objetivo da escola é favorecer network com gente altamente qualificada do mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, criar um know-how local que permita que isso possa se expandir e cobrir uma área que ainda é incipiente aqui no Brasil. E aí E aí E aí